Olha, tá mal mais Tem linha Tô aqui, tem que seguir alguém já ou não? Eu já fico descargado aqui, mas... Tá difícil Por orenha de gato, tem que fazer live Gravar na moto Tem umas linhas aqui Falar nada Você não precisa mostrar o rosto Falar com os peitinhos falsos É? Ninguém precisa saber A ideia não é ruim não, velho Não Só aqueles cabelão falso Grudado na trai do capatinho E aí, o rapaz já fez a sala? Ah, calma, é motona, mister? Hã? É motina, é motona ou é... Motona É motona É motona Mas a Pop100 Tava vendo o comercial dela que tá moderna É motona Ó, tem que entrar rápido aí, hein? Vai, 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 vai 1, 2, 3, já Calma Vai, 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 entra, 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 entra Calma, não é fútil Eu cliquei pra juntar essa partida Vai, 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 é isso mesmo Eu fui, eu fui Mistério Mistério não foi ainda Eu cliquei Entrar? Entrou outra pessoa, Mistério é muito burro, velho Na moral Como que tá? Como é que é que tá? Manda ali Manda ali, fala que tá excelente Para aqui, para aqui Para aqui, para aqui Pô, cara, aí vai entro apanhando Sai, você também, você também Cara, entrou um no meio do time, o Rick Morgan aí, ó Nossa, quem tá apanhando pra mim? Sai, Rick Morgan Sai, Rick Morgan, deixa eu andar Sai da sala, gente, vai Sai da sala, vai Ah, tá, como é que sai? Sai de todo tamanho, sai da sala, deixa aqui Calma aí, tô tentando com Rick Morgan Ele é bom, eu vou sair Caralho, o Leo saiu com o tempo aí Pega mais 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 Eu entrei na sala que tava pela dele, ele encontrou o Mutu Natural O cara ganhou, fala o que vocês fizeram O Rick Morgan Vai Esperando o meu mistério lerdo Vai, vai, vai Vai, 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 vai Abriu, 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 vai, vai Não apareceu não, não apareceu não Deus, eu apertei pra assistir Abriu o vídeo Live caiu Live não Fala Vai, 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 vai Abriu Meu Deus, eu saí Não abriu não Abriu, abriu Abriu, abriu Abriu, abriu Tá aberto Não tá Vou chamar os idiotas então Tá chamando, tô chamando Tô entrando Tô entrando Tô entrando Não consigo Eu não consigo Mistério, faltou o outro tonto agora Eu não consigo Tá, é só afastar, né? Não precisa brigar agora É, vou esperar o tonto entrar É, vou esperar o tonto entrar Abriu no vídeo Porque Aí entrou É bola de basquete Ah, não dá É falsa Joga mesmo? Eu contra os três, vai Ai, o cara apareceu Calma 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 Eu não tô calmo não Eu não tô calmo não Eu não tô calmo não Quero brigar Ai Alguém foi decapitado O Michel me deu só um chute Só um xeratóra Léo Não tô vendo Você não tem cabeça Meu Deus Derruba não Meu Deus Você vai batendo uma vez Eu não acerto ninguém Qual o meu problema Para de blocar Para de blocar Sai daqui vai Tchau 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 Toma Fou conhecido como mula Tem cabeça Isso Ai ai Por que o Rafa não morre Por que o Rafa não morre Nem fudendo O cara sem cabeça Sai de pé Sai de pé Matou o Mula Eu não tinha vida Caraca E ai Como ficou o negócio aqui Para de bloquear Para de bloquear Vai lá Vai quebra Eu tô mirando o ruim Errado Abagando o mistério Mano os dois é colo Quem é aqui? Deixa eu matar ele Falta um soco Vai no pé Vai no pé de mim Tô chutando Eu não fui Quem é aqui Os dois Me falo Olha aqui Olha aqui Fano Passou uma roda Menino Finalmente Batei Por que a câmera buga De jeito 2x1 2x1 Que isso Toma Rafa Para Não é 3 aqui Como é que é 2x1 Não bate em gente que tá caído Tô batendo no roi Nossa Ai ai eu girei Parou 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 Era brincadeira Era brincadeira Ó Cê já viu o soco girado Toma 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 O soco girado Ai meu Tá acontecendo Já fui daquilo Forrados Ai meu Meu bracinho Minha mãozinha Tô dando as minhas habilidades Da outra vez Que eu tô só Ô ô ô Dois contra um Não é Dá pra pegar essa bola Ah Léo Era nele Léo Eu tô com 10 de vida Eu tenho que fazer Qualquer coisa Com qualquer um Ai 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 Olha o Leo Ai nossa Me mataram junto com o Leo Eu acertei o mistério Mirei no Leo acertei o mistério Tem que matou o outro Deu você, você, você Vai então Leo Vem então Vai Calma, calma Cata isso aqui Ai 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 Deixa levantado Tô rodando aqui Vemo o TOK Vemo o TOK Ai 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 Caralho Caralho Eu tô parado Ai ai O que é isso? Só tem um dash. Falei pra você não me abraçar, para de abraçar. Toma, 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 toma. Nossa senhora. É para morrer. Sai. O cara não morre. Vem aqui morrer. Tem outros estilos. Acho que é só esse. Mata o Rafa. Eu cansei. O cara está fugindo com os medrosos aqui. Eu acho que estou ganhando. Eu vou garantir. Pelo amor de Deus. Olha o cara medroso. Não é o que? Não é o que? Eu matei uns dois, três. Não é por morte. É ponto. Não é não. A última por ponto. É absurdo. Ali que estava eu. O Léo lá esplorou a minha cara. Placar. Vocês matou dois. O Rafa matou um. Matei um. Ah sei lá. Não entendo nada que aparece na tela lá. Eu matei dois. Eu matei dois e o Léo. Mano, mas escreveu três vezes que eu matei alguém. Esse jogo é bugadaço. E aí, a gente espera o Rafa ou tem que voltar para o menu? É, tem que voltar para o menu para eu fazer... Não. Arregando, é. É, vamos embora. Não sei como que muda, se dá para mudar. Fica o meu mapa então. Então, não sei. Calma aí, não bate ninguém ainda. Deixa eu só ver o negócio. Eu tenho minha treta com o Mistério. Não, calma aí. Pera aí, pera aí. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Só ver se dá para mudar de mapa. Sai, sai. Não, não, sai. Sai, sai, sai. Sai, me atrás da com o Mistério. Não é que você não. Não é que você não. Tá com medo. Ó, ó, ó. Que puxão. Ó, ó. Ah, dá para selecionar o próximo mapa. Pô, vocês já estão ganhando pontos sem eu, seus meros. É, ó, foda, perdeu. Perdeu o ponto. O que você está podre? Eu acho que ele está podre. Eu acho que ele estava bem feio. Que isso é mais x1? Não, não, não. Não, não, não. Os mula cantam os dois aí. Ai, caralho. Não bate no cara desse game, que louco. Não, agora o cara vai acertar a minha cara. Deixa eu trocar a visão? Não. Eu esquivei e não sei como. Deixa eu trocar a minha visão. Ele que é chato ficar abraçado. Ai. Ai, meu braço. Já vai. Não, eu estava sem cabeça agora. Mas escreveu Tuzano e fui eliminado. Eliminado por outros anos. Não, para mim escreveu Tuzano. Vem, vem, vem. Sem cabeça, Rafa. Morre. 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 Vamos comer cabeça. E para que você perdeu pouco de sangue? Ah, está bugado para caralho mano. Eu estava com um monte de vida. Eu morri do nada. Como assim estava com 6 de vida para mim? Eu estava com 20 de vida ali. Aí ficou preto e branco até. Para mim estava com 6 de vida. Ah, Léo. Está lagado hoje. Sem cabeça do cara ali. Ai. Toma. Ai. Toma. 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 O que acontece? Opa. Olha lá. Na cabeça, sem cabeça. Toma. Ué. Léo, você está meio torno. Ô, filha da puta. Sai, sai, sai. Vai brigar com o seu tretador lá. Eu estou te julgando. Ah, pera. Sai fora. Ela da puta. Pô, aí vacila demais. Aí não. Ai, ai. Eu estou no chão. Eu estou no chão. Bateram. Mataram. Meio hora mesmo. Não querendo brigar com o Léo, os cara me matou. Eu achei que eu morri. Onde? Ah, tá. Eu estou no misterio. Porra, cadê eu? A minha tela foi lá no misterio, mano. É, o Certo está focado nele, né? E aí, misterio? O que é que, misterio? Está atrás aqui? O que é que é da puta? Arrancou minha mão, cara. Arrancou a minha mãozinha. Minha luzinha no bote. UAAH. 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 Pega aí, Victor. UAAH. Nossa. O cara caiu um rato. Filme, Steadic. Foda-se, esse cara veio bater. Não tem que dar comigo, né? É um de cada lado. Tem, 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 tem empurrando o palco. Ai! Calma aí, meu nome. O que eu sou? O que eu sou? Pinta esse aqui. Foda-se, graça. Eu só estou matando. Que isso? Estou contando você com o Léo toda hora. O que eu sou? Olha o Léo amarelo. Vocês são muito color. É que ele é da autônica. Meu Deus, Léo. Me solta, você está me abraçando muito aqui já. Me segue. Me segue. Me segue. Toma. Toma. Vamos só ir para trás. Me solta. Eu estou indo. Para de jogar essa estratégia de ficar abraçando. Respira. Vamos. Eu estou te batendo e você que está fazendo crime. Nossa senhora! Me abraçou. O meu outro está morrendo, Léo. Para. Eu já estava na outra treta. Eu também estava em volta. Você morreu enquanto eu estava brigando. Não. Vocês vieram, eu interferiria em um mistério ali. O problema é meu. Ai, Léo. Você está sem cabeça. O que é isso aqui? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu mesmo. Vamos para trás. O Rafa está com 10 vida. Dá um soco na nuca dele. O Rafa está com 10 vida. Ele veio. Ele matou o Léo. Ele matou o meu. Um de vida. Um de vida. Um de vida. Pega o Rafa. Pega o Rafa. Morreu. Ai, cara. Esse cara está ganhando. Não tem problema não. É ponto. Não. Tem que ter o 2000 aqui. É o pesadelo. Só o pesadelo ganha essa merda. Ai. O pesadelo começou roubando. Porque você falou para esperar. Ele veio batendo em mim. É verdade. Eu encostei no seu. Eu encostei no seu. Você estava batendo em mim também. Eu nem ganhei a outra. Como foi eu fazer? Nossa. Eu não ganhei. Eu não ganho velho. Vai te fuder. Você ganhou o pesadelo. Pesadelo não ganhou. Pesadelo não ganhou. Ele está vencedor. Ele está vencedor. O vencedor. Como assim GDM? Pesadelo? Caralho. Deixa eu ver aqui no placar. É a pesadela? É a pesadela. É a pesadela. Eu fui pior que o Léo. Faltou um soco para matar o Léo no final. Ele estava com três de vida. Sete. O último soco foi para três. Aqui no Léo. Tem o mesmo tanto de ponta. Nocaute de coisa. Mas de ponta ele está com 81. 2.188. Eu estou com 2.113. É. Você ganhou. Ele ganhou. No meu. Você ganhou. Tá bom. Então eu ganhei. Para nós três você ganhou. Então tá bom. Não. Não vou reclamar. Está reclamando? Dá o seu dinheiro do time então. Já que tu tá reclamando. Mas eles entraram no. Só eu que cheguei. No placar. No placar não. No placar você estava por primeiro. No placar que eu estava falando. Estava em terceiro. Estava em terceiro. Estava em terceiro. Calma aí. Calma aí. Deixa eu mudar o próximo mapa. Ele não calmou quando eu estava aqui. Ele não estava mesmo. Deixa ele mudar o mapa. Mas já está mudando o mapa. Não. Para o próximo. Tem que mudar para o próximo. Então. É nóis agora. Eu só estou apanhando. E aí. Eu só estou apanhando. Eu não estou apanhando. Vim. Você conhece o golpe da giradinha? Ai. Olha a giradinha também. Perdeu. Começa com o golpe da giradinha. Para mula. Ai. Me desmarga. Pega. Respira. Respira. Ah. Você não pode respirar. Se não tem cabeça. Ó. Desgraça. 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 Você acha que eu sou covarde igual você. Só porque eu estou sem cabeça. Você acha que eu não vou sair de cima. Abaixar para que? Você não tem cabeça. O louco. Abaixando. Abaixa isso. O louco. Oi. Voltei. Nossa. Caralho. Tomou um socão. de carro. Caralho. Que caralho. Eu quero parar. Que caralho. Que caralho. Só quero parar. Que caralho. Que caralho. Que caralho. Tomou um socão. Não. Ai. Sai. Calma. Calma. Só vou te dar esse espaço que está atornoado. Calma. Calma. Toma. Toma a giradinha. Giradinha. Para de dar a giradinha. Não tem. Que lazarela. Caralho. Você está pegando meu peito aqui. Capoeira. Calma. Ai ai. Tem que desgrudar. Tem que desgrudar. Senão eu não pego aqui. Nossa. Toma. Giradinha. Giradinha. Toma. Toma. Ai, laçarei. Ô, louco, voou um cara em mim. Calma aí. Dá licença que eu tô tentando contra ele. Não quero nada que sei agora. Já matei o meu, agora foi com vocês. Ai. Ô, louco. Pega aí, pega aí, pega aí. Pega aí, pega aí. Sai na minha frente pelas águas. Olha! Tem mistério. Tem mistério nada não. Eu não sei, não precisa mais roubar meu aqui. Eu te deixei lolar esse desgraçado. Nossa! Fica da puta, você roubou meu aqui. O que estão fazendo aí? Sei lá, sei que eu parti pedindo no soco. Eu parti no meio. Tô sem um braço. E esse bracinho no chão. Toma, toma. Meu Deus, não tô enxergando nada. Que lugar ruim, velho. Foi apenas um arranhão. Nossa. Sai! Cai aqui do outro lado. O cara te batendo. A cabeça tá perdendo. Toma aí, gente. Mudou lá pro Léo. Como assim? Toma também, já que eu tô sem. Ai. Toma aí, gente. O meu pesadelo tá sem braço. Aí, voltei. Não, isso não me incomoda. Não dói. É apenas um arranhão, né? Não. Aí, agora arrancar o cotoco no meu braço. Agora tá doendo um pouco. Mas já tinha arrancado. Não, mas arrancaram o braço. Eu vou sair daqui que eu tomo o outro. Olha aqui, eu tô sem braço também, ó. Vai, ganha. Obrigado. Vamos sofrer. Ai, Rafa. Eu não preciso de um braço pra ganhar. Preciso de um braço. Ai, o Rafa nasceu e tirou meu negócio cravado. Eu não sei o que porra. Ai, meu Deus do céu. Minha tela viva. Ai. Preciso de um braço. Ai. Ai. Nossa. Eu vou cair. Opa. Quase que eu caí também. Nossa. Nossa. Eu já fiz bem. Eu caí. Ah, tem cabeça, eu não enxerguei. Meu Deus. Eu estou te esperando aqui no meio. Vai. Ai. Não sei o que acontece. Oxe, eu matei o pesadelo. Você não ganha nem isso aqui. É, eu caí do buraco. Eu caí do buraco. Mais três horas depois. Ai, não. Vai me jogar lá embaixo. Eu já estou vermelho. Eu sou... Negonto. Olha ele me bater. Giradinha. Ai, ai. Tá giradinha. 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 Soco. Soco. Essa aqui eu fui mal pra caralho. Ai, mano. O Mistério tava com dois... O Mistério. Pra mim foi Mistério. Mata o Mistério na tela de vencedor. Mata o Mistério na tela. Não. Ih, caí. Ai, tô caindo. Moveu. Agora vamos ver. É essa aqui. Ah, essa eu bati aqui na verdade. Tem outro. Toma no cu na hora que... Ah, eu cliquei em menu principal. Mas é um trouxa. Acho que dá pra entrar isso aqui. Dá não. Dá sim. É que ele não abriu ainda. Pode entrar. Pode entrar. Não, só tem assistir. Pode entrar. Não, só tem assistir. Você consegue me convidar? Porque não tem. Não tem. Não. Eu mandei. Mandou não. Vai ter que sair porque o idiota... Mas você... Você não tá apertando no convite, ô Robão? Tá vendo o assisto que partiu. Mandei de novo. E aí? Mano, que uma porra. Ele não consegue. Ele é bom. Saiu, vai. Ainda bem porque tu tá mapa lazareto. E a gente não tá ganhando ponto, né? Não. Tem que trocar o mapa fechado mesmo porque não ganha ponto. Só tem um no original? Não é só no original, mano. Vocês ganharam ponto no primeiro aí? É bugado. Eu não ganhei. Eu não ganhei ponto no primeiro. O mistério eu vi. Eu vi a tela dele. Ele ganhei. Apareceu a telinha de ponta. É? Na que nós saímos. A primeira que tava o Rick de Morty. Pra mim, eu só tô muito estéril aqui do lado. É que ele foi até o final, né? Mas ele é bugado. Não sei lá como tu ganha ponto. Tá. Tá não listado agora. Só nós vai ver. Foda-se. Hospedar. Faça o favor. Entra, vai. Na hora de entrar, não se bate. Espero só a selecionar o próximo mapa. Só tem assistido. Só tem assistido. Ó, tô mandando. Tá indo? Convite foi. Agora foi. Agora foi, né? Aham. O meu tá em entrar. Cara, eu vou te pegar tudo junto aí. Aí é isso aí. Ah lá. Nem precisa. Não se bastam. Pera. Putou, né? Pera. Vai cada um pra um lado. Mapa desgraçado. Deixa tudo legal. É, galera. Eu quero descobrir. Eu não quero brigar com você. Eu quero ver quem tem vídeo. Meu Deus. Cadê o mapa? Cadê as pessoas? Vai que eu não sei. Vamos lutar. Nossa, a tela virou. Não enxerguei nada. O outro de cima lá. O LB. Ai, que chato. O LB? É. Nossa. Agora o tempo tá mais fácil. Aí. Toma. 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 Vem, vem, vem. Toma. Pegadinha. Toma. Pega, pega. Tem que se pegar, mas anda pra trás. Ai. Giradinha. Embaçado. Geração. Ó o que a que é a girarinha. É, ó o que a que a girarinha. O cara se bate sozinho. Vai lá pro madina, ó. Eu vou cair. Eu vou cair, eu vou cair. Como. Sai da beirada. Sai da beirada. Sai da beirada, doido. Não quero que você caia. Gente, que é a íntima. Não caiu nenhum o que. Por que vai ter que andar por aqui? Ai. Toma. Aí, meu pezinho, por favor. É isso, capoeira Nossa, agora capoeira Pra mim nem pegou, esse jogo é muito bugato Tem que levantar mais rápido Na moral Eu to dentro do buraco O otário, o otário, o otário Eu quero vestir Eu to indo ai já, sempre tava batendo Eu acho que cair mano Vem, vem, vem Grudou Eu vou fazer isso com você Eu cheguei na jogadinha Toma Meu Deus O cara me cortou no meio mano, tava com 30 de vida ainda O cara tá cortando no meio só É, giratória, giramira Ai, tô com vergonha Tô com vergonha Toma, toma Pega meu, pega meu Pega meu, deixa eu dar uma espigadinha só Léo, respira daqui ó, respira isso aqui Respira minha lupa aqui ó Respira, respira Chegou de bunda essa lupa Respira, respira Nossa Nossa, minhas pernas Nou情况 Ai, que cair Não Léo, no chão não pode Pode sim, você tava jogando Nossa rau Alô morrendo Tako Tô Que isso, tá bêbado? Vai subir aqui de novo ou vai né Eu sou rei, eu sou rei Eu sou rei Sobrei para caralho, foi pra cair eu lá desse Arras Táópalo, vou lá daí de cima pra você ver Que engraçado. Eu tô tremendo! Nossa! Ai, ai! Tá tremendo? Tá tendo sorte de mim, é? Toma, toma! Viradinha! Ai, ai! Toma! Meus golpes não funcionam. Deu queimbra no pé, calma aí. Ai, lazarinha! Tá bem? Eu levei essa vida pro 64. Eu vou lá em cima, velho. Tô sentindo solitário. Não, 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 não. Eu caí na escada aqui. Eu não fui pular, não dá pra pular não. Eu vou esconder aqui então, falou pra vencer. Ah, agora que eu cheguei. Ó, vai, ó. Diretora! Diretora! Gente, minha câmera, cadê? Olha só a banheira aqui, ó. Gente, eu não consigo descer. E esse pedaço de luz? Ai, que senão da puta! Cadê o braço? Defende, 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 defende! Defende o que, mano? Que porra é essa? Toma! Tomei nas costas! Falei pra defender, ó! Falei pra defender! Ai! Tô me chutando! Ó, mano, tô enxergando nada. Só tô apertando o botão. Fica aí. Nossa, pega noz no corredor. Toma! Giradinha na orelha! Aqui, corri! Aqui, corri! Aqui, fui embora! Aqui, aqui! Eu tô em outro quarteirão aqui, falando assim! Fala! Filha da puta! Fiquei muito tempo lá em cima apanhando do leão! Fiz nada de ponto! Deixa eu deixar uma foto! Olha, gente! Deixa eu deixar uma foto! Eu tô nem no mil aí! Ah, não! Caralho! Vem comigo, leão! O leão é um papado! Vem com 10 de vida pra me matar! Quem que eu sou? Quando eu morri, ele perde ponto! Ah, ah! A medanção da vitória! Ah, ah! Eu tava com um mil e pouco! Eu morri foi pra chance de pouco! Oh! 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 O leão safado, rapaz! Fomei um cacete o leão lá em cima! Nossa! O leão não morreu nenhuma vez, mano! Que porra é essa? Cara! Ficou correndo? Com 10 de vida? Eu vi minha vida chegar no 7 e eu só fui pra trás! Quando eu vi que eu morreu, eu só dei um surto e bateu de 3! Eu tava com menos de 20.000, no finalzinho eu consegui passar. É por isso que eu perco, velho. Eu morro toda hora, eu vou que nem louco pra ser todo mundo. Ah, eu vi você fugindo de mim, seu covarde. É porque eu achei que eu ia ganhar aquela hora, nem assim. A Chunda ia acabar dando levo assim. Vai mudar o mapa? Deixa eu mudar de novo, calma. Ah, tá. Se você falar, não é isso. Olha só. Ah, porra, bugou tudo. Eu tava ali e sumiu. Onde que eu tô? Achei, ó, Mistério. Mistério, não pega a Deus, dá um soco aqui no stop aqui, Pedro. Aqui, vem desse lado aqui, ó. Da parede. Pronto. Consegue? Bora. Duá! Mistério, não vai ser atrás de você. Que isso? Eu não sou inimigo, eu sou as galheiras. Vem, Mistério. Eu sou inimigo, Mistério. Eu não sou inimigo. Quem que eu tô? Mira aqui, ó. Mira aqui. Vem, vira. Vem, vira. Não sei se eu tava na paz. Você brigou comigo, agora você vai entrar no trem aí, ó. Entra no trem e vai embora daqui. Vai embora daqui. Tem fluxo. Meu Deus, o que tá acontecendo? Eu quero ver. Pelo mesmo. Tem um trem aí? Vamos no trem. Pelo mesmo. É trem? É trem? Não, os caras vão embora. Não, gente. Mas tá dormindo, vamos embora. Será que vai morrer? Você saiu do trem pra mim? Porra, é essa? Eu tô te encorregando. Caralho, covarde. Covarde. Vem aqui, ó. O jogo não tá aguentando, velho. Ele tá bugando tudo. Pra mim, você tá tutuando no ar. Pode ser que eu te bato? Mano, você me bateu de costas. Que não? Tá bem? Eu quero sair do trem, só porque ele anda ali e fica bugando tudo. Toma, vem aqui. Vai morrendo aqui, ó. Toma, covardia também. Vem aqui. Porra aqui, ó. Nossa senhora. Ai, eu sortei a pagueira. Ai, Léo. E aí? Do lado o cara fica um bom agressivo. Me bota aqui. Me emparei da sujeirinha ali. Pode me bater. Eu sou da pós. Nossa, Léo. Eu vou te dar o meu golpe fatal, viu? Giradinha. Giradinha. Gira aqui, gira. Fica de machucosa, hein? Ai, ele girou mesmo. Calma, eu tô no chão, só fala que não pode bater no chão. Não, só contra mim. Vai, Léo. Peguei na casa de badana. Tá me segurando, vamos pra trás. Morre, graças. Cheguei. Sai, Rafa. Ninguém tinha morrado. Sai daqui, sai daqui. Termina a treta aí, com o cara dele. Ah, vamos mais fácil agora. Não, eu quero pegar meu kill no Mistério. Sai, a gente tá trezando desde cedo aqui. É não? Não, pega esse aqui aí, com o Mistério. Pega aí, ó. Pega a sua culpa no Mistério, hein? Não, não. 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 Eu vou pegar o Léo. Não, eu vou pegar o Mistério. Cheguei. Cheguei. Eu vou pegar o de roxo aqui. Eu não sei, mas não deu. Ai, eles são... Não. Não. Eu defendo, eu defendo. Eu tenho defesa, eu tenho defesa. Vem, Mistério. Eu tô indo. Eu sou lerdo. Boa. Ai, vem, 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 vem. Vai chutar meu inimigo? Vai, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Só foi ir pro botão. Espera aí. Ai, minha câmera brinca. Ai, meu Deus. Eu não tô com isso. Eu tô louco. Eu tenho... Nossa. Mas daí voamos. E aí, hein? E aí? Eu tô caído. Não, não pode. Ah, não pode? Não pode. Minha câmera... Uou, uou. Uau. Não pode? Não pode? Não pode? Não pode? Como assim não pode? Me segue, me segue, me segue. Me segue, me segue. Maior irmão. Vamos bater no... Bora. Maior irmão. Sai de perto de mim, caralho. Não. Pega o seu. Pega o seu. Quem que é? Amarelo? Não. É o Simpsons. Sei lá. Você tá mirando em mim, velho. Oxê. Pega o Simpsons. Sai. Ele vai roubar sua kill. Quem vai roubar minha kill? Quem? Não me fere, seu amiguinho. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Sai. Você não era irmão? Mas o soco passa atravessou isso. Eu tô parado, não consigo mexer. Tô batendo os dois o segundo. Eu só quero uma kill. Eu só quero uma kill. Eu só quero uma kill. Eu só queria uma kill. Ai, eu que tomei. Eu vou morrer pro trem. Como que eu vou sair daqui? Gente, eu vou morrer no trem. Como que sai daqui? Vem aqui. Me dá a mão. Tô levantando. Me dá a mão. Vem. Vai. Isso. Vamos morrer juntos agora. Vem. Eu vou te puxar. Caralho, não sei, minha amiga. Cadê você? Caiu. 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 Caiu junto, né? Caiu. Caiu. Ai, eu tô com muito pra morrer. Nossa senhora. Pode ser, que ela bateu dentro. Perteza que eu perdi por causa dessa morte minha, véi. É o mistério da vez. Eu tava na frente. Ó, lá. Tô treinando o capoeira. Ah lá. Eu perdi por causa dessa porra dessa morte, véi. É mesmo. Na verdade, né? Pagai por... Por muito, por... Pato. Não, o jogo só falou. Cê não vai ganhar. É isso. Eu arranquei o bagulho do meu microfone agora. Tão me ouvindo ainda. Essa eu vou considerar que eu ganhei. Faltava 4 minutos. O cara ladrão. O cara simplesmente decide que ele ganhou. É, tio. O outro ganhou com esse foda. Calma ae, calma ae. Calma ae. Calma ae. Calma. Calma ae. Cardoom. Esse vai ser o próximo. Pronto. Quem é esse? Vem. Toma. Nossa, tomei também. Ai, ai, cuidado, tem pedra aqui também. Tá difícil de andar. É mata, é mata. Vem aqui, vem no limpo, vem no limpo. Ai, ai. Toma, toma. Eita porra. Não aguentou meu soquinho, não aguentou meu chutinho? Não, não aguentou meu soquinho. Meu Deus do céu. Caramba, o cachorro come cocô? Um cachorro come cocô ali. Ah, rapa, sai. Ai. Olé. Ah, que mentira. Ai, ai. Oh, eu tô cheirando seu saco. Toma, toma. Toma, toma. Tá apanhando, Léo, tá apanhando, Léo. Você tá batendo a combadia, você tá batendo a combadia. Na sincera, você não aguenta. Na sincera, você não aguenta. Não, vamos ver então. Viu, viu? Eu apanhei pra mim mesmo, Léo. Meu Deus do céu. Chutando seu saco. Indefesa eu tô usando, Léo. Oxe. Não tá não, não tá não, né? Oh, oh, oh. Tomei dano aqui, ó. Para de usar. Ah lá, não tá não, né? Aquilo aqui é eu. Ó, ó, ó. Vou pegar no seu pintinho, ó. Vou pegar aqui. Partiu no meio. Eu tomei um criticado, ó. Peguei no pintinho dele, partiu no meio. Eu já tô voltando, eu já tô voltando aí. Ah, ele vai roubar a minha kill. Aí, não roubei não, viu? Meu Deus, não enxergo nada aqui da minha câmera. Sai, Rafa. Vai tentar com o seu lock. Isso aqui é o meu. Já matei. Nossa. Vai roubar a minha kill agora. Claro, eu vou morrer. Ai. Mistério, eu tenho uns assuntos a resolver com esse incidente. Uou. Vai bater. Nossa, Silvio. Ai. Vai, toma ele pra você também. O que que eu toco? Meu Deus, eu não enxergo. Vem aqui, Mistério, vai. Sai, Rafa. Para de abraçar os outros. Me enxergo, não vem não. Calma aí, eu caí. Um abraço aqui, ó. Oh, dois que eu trono vale. Calma aí, calma aí. Todo mundo cai. Ó, perdelo. O que que eu toco? Quem que é esse aqui? O roxinho. Vem aqui, roxinho. Você então, Mistério. Vem. 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 Carache. Ah, coito de vida. O Mistério está aqui. Ó, me enxergo. Peguei. Ó. Ó, dois contra... Aí. Calma aí, Léo. Tô tentando mudar a câmera, não consigo. Eu tô calmo, eu tô calmo. A câmera não vai pra você, Léo. Sobe a seta. Vai pra cima. Eu sei, mas ela não queria ir. O Mistério me jogou no chão aqui. Calma. 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 Aí. Erre o botão. Eu quero sair daqui. Aí. Aqui? Perdeu a mão? Que leu. Minha câmera foi pra debaixo da coisa, velho. Calma, Leo. Calma. Calma. Toma. Ai ai! Perdeu a mão? Toma. O-ho-ho-ho. Escorregui. Escorregui. Eu vou voltar, eu vou voltar. Calma aí. Toma. Mas tem gente sem vida lá. Toma. Olha os cara querendo matar gente sem vida. Que isso, Amarelinho? Tem gente sem vida. O que é que tá acontecendo? Se eu não ganhar agora eu paro de jogar, só vou avisar. Mas eu não ganho a última. Não. O não oficial. Ah, o não. Nossa. Finalmente matei um. Ai, doeu. É, caiu no chão. Matei dois. Olha o Leo voltando dos mortos. Venha, venha me enfrentar. Não tem como é. Não tem como é. Não tem como é. Não tem como é. É, eu tô preso. O que é que aconteceu? Não tem como ninguém ganhar essa de cima. Não tem como ninguém ganhar essa de cima. Vamos, morreu. Porra, você tá com um segundo com um bobo de ponta. Ai, ai. O Léo fez panchado lá pro Léo. Ai, eu tô perfeito. O Rafa tá com vida, mata ele, que ele perde ponto. Para de focar ele. Eu tô tentando, mano. Ele tá correndo. Deixa ele ganhar uma, cara. Vem uma, eu te amo. Agora eu posso jogar no Camargo. Eu não joguei nenhuma boa hoje. Eu morri duas e matei em uma só. O cara que ganhou duas tá falando que não jogou nenhuma bem. Não, mas... É, só ganhei duas. É que uma pra mim eu não ganhei. Cara, é tão... Quer dar uma de humildão, né? Eu vou ficar um três que viu que ganhou. Eu sou o dono da sala, é o meu que conta. Por isso que eu ganhei a segunda agora. Ah... Essa aqui não tinha não, você tava com o dobro do ponto. Hein, Peladelo? Volta a história de quando o Rafa chamava pra jogar na casa dele. Calma aí, ninguém bate em ninguém. Ninguém põe a mão em ninguém. É sempre eu, Peladelo. Não é sempre. Caralho, esse cara tirava foto na rua. É, na Grove Street, porra. Tem que ir fudendo. Tá podendo? Pronto, bora. Cadê eu? Cadê eu? Ah, eu sou o rosa, esqueci. É? Meu Deus, eu tropecei. Que isso? Calma. Pô, porra, você apanha. Pra mim você me bate. É claro. Você acha que por que que ele ganhou aí, hein? Toma. Toma. Você acha que foi a habilidade? Você acha que foi? Você te vendeu, é? Eu sei. Você te deu uma Kay, é? Ah, nem. Peraí. Fala que você não se vendia. Calma aqui. Eu quero. Baixa que perdeu. É assim que funciona, é? Nossa senhora. Peraí, aqui é o fim do problema. Achei que era ruim. É, o barranco aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Desgrude, descrude, senão o outro não tem. Tem que ser. Pega distância, não pega distância. Que loop, né? Né? Ele ganhou o correio. Ah, ele puxou o bandão, puxou o bandão. Bandão não vale. Que bandão? Que que é isso? Ainda sei que é bandão. Bandão é rasteira. Que bandão é rasteira. Nossa. Toma. Ai ai. Toma. Toma. Gente, eu vou ganhar maquina. Toma. 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 Aprendi a jogar essa merda. É só falar aqui pra alguém, velho. Agora fica olhando aí. Vai vir estragar a graça. Olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Não bate nele, ele tá no chão. Ai. Meu Deus, seu louco. Obrigado, obrigado. Ele tá no chão. Não pode. Caralho, eu tô no chão. Faga, eu tô no chão. Tá, parei, parei, parei. Eu tô no chão, mas eu não consigo mais jogar. Tô apanhando com o braço. Pega, me cega, que eu já tô me chão apanhando. Então vai, Léo. Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu pegar. Aí, pode ir, pode ir. Ai, eu vou morrer. Ai, ai, ai. Eu. O Rafa só pegando resta aí. Vem aqui, então, resta. Vem. Ah, lá viu como é que tá pegando resta? Viu? Nossa senhora. Vem, então, resta. Vem. Vai dar maldade, né? Prendi jogar essa merda, velho. Demorou? 4 lives? Demorou. Prendi. Quer vir agora? Ah, agora eu quero matar esse corno aqui. Então, eu vou voltar pra quem eu tava antes aqui. Ai, tô no meio. Eu não gosto de ficar no meio. Ah, ah, ah. Não gosto de ficar no meio, sai fora. Olha lá. Você quer vir? Você quer vir? Então toma. Se você quer vir, já toma. Ei, você perdeu, hein? Caralho, alguém. Ai, ai. Meu bracinho sai. O cara arrancou meu braço, idiado. Pare de perto, senão não dá pra bater. Ai, meu pau. Poxa, eu bati também. Ele bugou. O cara não perde vida, mano. O cara tá parado pra mim. Ai, ai. É, mas pode bater que ele tá apanhando. Aqui quando eu bato nele é que ele fica. Eu acho que você bate o meu bumbum. Ai. Toma. Toma. Ele tá no chão, ele tá no chão, ele tá no chão. Tomei todo mundo. Me solta, velho. Minha perninha, eu tô tendo uma perna. Nossa senhora, deu uma voadora. Espera aí. Um minuto. O Rafa nasceu, atrapalhou tudo. Ai, o Minha perninha. Toma. 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 Você tá com pouca. Eu tô com pouca vida, Mistek. Mistek, atrás de você, Mistek. Ai. Eu morri. Eu caí, alguém vai matar ele. Eu não quero você. Eu caí sozinho. Ai, não. Sai. É meu. Ai. Eu tô segurando um soco no pé. Nossa. Ele é pra três leis de vida. Leis de vida dá pra bater ainda. Ai, caralho. Deu pra bater um pouquinho. Nossa, também nessa daí eu quase morro. Nossa senhora. É, porra. Aprendi a jogar essa merda. Tem que pegar isso. Oh, 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 oh. Sai, rapaz. Eu matei alguém, Rocha. Eu tô bebo. O que é o próximo? O Léo me matou fora das telas. Tá, vai. Ai, agora um jogo de luta bom. Há lá. Fala um aí. Há lá um aí. Olha a diferença de ponta do lado da luta do rap. Também essas três que quase foi tudo mini. Cada vez que mata é 90 pontos Né? Foi caçando todo mundo Não, duas kills Duas kills ele arrancou no soco Eu só vi ele no lado de trás Cara, sempre que caiu mirado no pesadelo Eu quero tretar com outra pessoa Pelo menos já tá fácil Tem tempo pra esperar aí Não, treta com o Rafa Porque o Rafa tá difícil É muito difícil essa do Léo Calma aí Calma aí Eu Nekon contra Nekon Calma aí Ó os caras já começaram já, já tão ganhando pontos Isso é branco Ai Léo Tô uma cabeçada Dá um espaço O juiz não viu como é que foi a cabeçada Tô acompanhando Tô acompanhando Ai Eu fui de cabeça no soco É, o Léo ficou bravo Eu só fico no chão Aqui é cobra criada Maluca Cadê? Aqui é sobrinho Aqui é sobrinho Pera, vira o guião da casa própria toda hora Cobra Cobra Toma Prenda aqui ó Toma Toma Prenda aqui ó Eu vou sair do rim Eu vou sair do rim Calma eu tropecei na escada Tropecei na escada Covarde Ai Calma Longe da escada Longe da escada que tá foda Não enxergo Não enxergo Ai Prenda aqui ó A plateia A plateia Nossa Acertei sua cara mas caí Comecei a bater também Ai agora começou mesmo Ai 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 Ou Quem colocasse escada aqui Vai Dá espaço Meu Deus Cadê a câmera? Levanta 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 Vai 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 A batera não acabou ainda Se eu tivesse sei lá a pontinha no meu braço ia ser rápido Meu Deus Opa quase que eu caí Ah vou perder Nossa os dois copos Tá com pouca vida Não 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 Covarde não Covarde não Você não tá no ringue Léo Um de vida contra sete Caralho, foi equilibrado E aqui que tá móvel assim Ó Não era eu Eu Larguei o controle Léo Morre Eu não sei descer Nossa E agora, como que sobe Eles que descem É assim que desce Vem cá Tá subindo a escada Ah Léo, sai daqui Pouca vida Ah, pera, ela é de novo Toma, toma sua vingança Toma Caralho, mas você tirou Nossa senhora Toma Ai, errei o chute Toma, toma Vamos tentar descer Tô bêbado Ai, fudeu É aqui, ó Toma, mira em alguém Toma Tô quase a travessura Ai, cai Ai, caiu Ai, eu não faço uma kill, Léo Morre pra mim, rapaz Calma de Deus Morre pra mim Ai Não 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 quero mais jogar isso O jogo O jogo O jogo O jogo Caralho Caralho E aí, gente Quero ir aí Como que eu vou aí Agora vai Passa na grade Mirando em alguém E cai Eu sou o vilão Ai, meu pezinho Ai, meu pezinho Toma Toma Eita Toma Nossa senhora Toma 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 É o Ed É o Ed É o Ed Vai levantar não, Léo Levanta aí, mano Tô tentando Vai esse jogo Levanta aí, velho Ai Vai ficar no chão aí Vai ficar no chão aí A gente tava lá O Fred vai ficar com você Ai Pega assim Ai Pega assim Abaixa Esquerda Ai Põe pra ele Nossa, o Neil Bond Ah Não vai dar tempo Quase pouco, velho Ganhei ainda Que merda Não fiz nada de ponto Só perdi tempo Com o meu celular Olha o Bebo Olha o Bebo Ô Ô Ô Ô Deixa eu ver Como ficou o placar Vamos ter um mapa Red Nossa É muito fácil Ele tá no easy Eu fiz de ponto Olha a foda Né Quase que tem Obstáculo aí Pelo favor Fazendo Só ficou E rolando Comigo Lá Eu só se agarro Não fiz nada de ponto Pra mim foi a melhor luta Que nós temos Esse jogo Quando os bonecos Se abraçam Você tenta dar soco Ele se pola mais É Ele tem na boca Que godojo Dois com c Porque eu fico acirrado Com o Rafa E o mesmo acir Ele ganhou Né Ué Eu e o Mr. Tava nove a cinco Eu com nove E ele com cinco Ele me deu um soco Eu e o Léo Ficamos um tempão Porque a vida E ninguém matava Ninguém Não É o verdadeiro Ele tá chutando Minha cara No chão Deu um soco Na sorte Calma aí Calma aí Olha o mapa Nossa Ah não Não Pelo amor de Deus O que você tá arrumando Dá um soco Nele Você nem que tá Querendo Vamos juntar eles Vai Bora Toma Junta aqui Junta aqui Vem aqui Ele caiu Não, não, não Eu tô descendo Eu tô descendo Não tem Desce não Eu cair Eu vou na cama Toma 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 Cara, eu vou te ajudar Ai, eu tô tonto É você É você Vem, vem Não Vai ser mais quatro Vambora Não gostei não Eu te rabei Que pariu Ali Nossa Que chão Na cara Que eu tomei Ai, eu tô tentando Ah Passaram o rodo Nossa, mano Só toma um socão Meu Deus Passaram um ralo Ah, vamos roubar a minha kill do mistério Teria um monte de vida dele Cadê o mistério? A gente morreu Talvez você tá com pouca vida Mas eu também não tomo Toma O Rafa tá com pouca vida Eu tomei todo mundo ali no meio Ai, Léo Vai matar o... Ai, eu vou cair Bate nele, Rafa, bate nele Se você entrar na frente Você toma do mesmo jeito Vai, bate nele Ó o pezinho Vai morrer pra ele Nossa, eu já caí me machucando Eu caí De bêbado Não caí De bêbado não, mistério Eu caí Não, já tinha caído Ai, eu tô tudo mudado Tô falando do Rafa Não que você mistério Ai Ai, tô aqui Não Não Ai, eu nem fodei Menos um O pior é que vão matar o Léo também Ai, sai de cima de mim Sai da frente que tem um carca Caraca, ele chegou chutando todo mundo Agora é sua vez O que você fez, mano Meu Deus, a câmera Ó o outro O que você me bateu pelas costas, é? Ah, Léo Quem? Ah, era os tentadelos Mas já que pegou você Ai Eu não enxergo Larga Você também, então Vem Agora sou eu Arrancaram meu braço Caraca 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 Ceradinha 360 Só toma Só toma Som Né, que é uma geradinha de 360 Toma 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 Nossa senhora Eu entrei numa treta desnecessária As bolas, tá me atrapalhando Minha bola? Toma Ele vai partir no meio Se você continuar socando o peito dele Ah, vou bomec Os cara vêm na maldade Eu não vou Não vá Eu tô morrendo Ah, eu deitado nisso! Mamãe! Ai! Se ninguém ficar de perto! Meu Deus! Ai, Léo! Não me mata, Léo! Ah, Léo, todo mundo roubando minha kill! Eu precisava de uma kill faz tempo que eu não matava alguém! Falando nada de ponto nenhum! Não era nóido aí nele, mistério, que porra é essa? Sei lá, eu tô batendo em quem tiver com menos vida nessa porra, vem! Vem, vem então, vem! Vambora, vambora! Ai, que medão com pouca vida! Vamo lá, vamo lá pegar ele, que eles estão correndo! Correguei na banana! Levanta, levanta! Deixa eu te ajudar! Ai, eu caí! Caiu alguém em cima de mim, mano! Ai, eu vou cair! Junta nele, Rafa! Junta nele, Rafa! Junta nele, Rafa! Cai! Cai! Tô chegando! Deu ruim, deu ruim, Rafa! Deu ruim, corre! Deu ruim pra caralho, mano! Ai, eu tô... Ai, meu pai, junta os dois aí! Tô batendo! Pega a kill, pega a kill! Pega a kill, pega a kill! Tô tentando! Olha lá, o Rafa tá fugindo! Vem, Rafa! 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 Vai poder ser rápido! É só você jogar! É boa! Ai, não to me ligando no olho do Mistrega! Eita porra! Tá em cima do carrinho! Ah, Mistrega, o que aconteceu? Ah, acho que deu! Não, eu fiquei enroscado, fiquei pior! Não consegue, enfim! Ah, que jogo ruim! Que jogo ruim, mano! Que jogo fácil! Já deu uma hora desse tempo! Já, 58! Já dá pra puxar uma raid, pelo amor de Deus! Por que, mas jogo bom! Não gostei desse jogo, Léo! Nunca mais! Ah, o jogo é legal, mas... Caralho, seis nocautos pra mim! Tá errado aqui, né? Ah, não me diga! Quase seis, tá errado! Tá errado pra caralho isso aqui! No mínimo eu matei dois ali em cima e um embaixo? Como assim? Ai... Pra mim só tem um nocaute mesmo! Pua, meu hack deu certo, cara! Favela venceu! Eu falava que não tava errado, mas depois que eu vi que só tem um nocaute! O cara tá roubando os nocautes da gente! Caralho! E tem... Fala aí que eu tinha aprendido a jogar! Tem competitivo disso aqui! Nossa, meu dedo regaça nesse jogo! Caralho, mas por que você aperta tanto o botão? Eu fico apertando aleatório! Por isso que ele só ganhava até não aprender! Né? Ah, nunca vai até aprender, né? Vocês começaram atrás do cara mais fraco! Aí... Essa é a estratégia do jogo mesmo! Tio, eu tô acertando todos os golpes, velho! Aprendi a jogar de verdade! Azarino! Eu vi! Ele mata um e vem atrás do outro sem vida! É lógico! Mas eu tô acertando os golpes! Tô conseguindo matar mais de um antes de morrer! Tio! 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 Você viu o que vai dar o jogo lá na praia mesmo, Stereo? Eu não lembro que jogo que é. Aquele lá. Ele, né? O Esquadrão Sensida. O refém. O cara jogando em Yu-Gi-Oh, mas... Eu entrei no YouTube, é no Twitch, cara. Todo mundo que eu tô olhando tem 20, 18 pessoas, 60, 33. Que não é a gente. Tem uns jogando DVD com duas pessoas. Zen Lesone Zero. É o Cura? Provavelmente. Tem gente que gosta do Tarkov ainda? Tem. Tem gente que tomar o maior gan que daqui. Vamos lá, alguém que tem uma chance dessa. Tem a Elvira jogando o Ciuma aqui, ó. Tem câmera? É que nem a Elvira? Pô, não tem nem por que ter ciuma. Meu Deus, câmera velha. Nossa, tem uma boneca atrás da coisa dela, que porra é? Ah, e o Street Fight 6 é uma pessoa. Mina Gótica. Aprendendo Street Fighters. Meu Deus, eu acho que ela tem dentinho de vampiro. Essa mesmo. Abre a boca aí de novo. Compartilha lá pra gente ver se isso é verdade. Ela não abre a boca. Tá uma boneca com seu cabelo ali atrás. Eu quero ver! Ai, puxa a rádio, daí você vai ver. Tem sete pessoas. Muita gente. Ah, bora, bora, bora. Elvira, você não tá entendendo. Não, a foto era da Elvira. Coitado, o cara aqui, duas pessoas assistindo ele, vai perder a chance de ficar famoso pra ela não picaria. Fazer o quê? Fazer o quê? Se ele fosse ouvir. Se ele tivesse boneca, demoninha que atrai da câmera dele. Foi. Mm-hmm.